Olá, este é mais um vídeo da série História da Histeria. Neste vídeo, nós vamos discutir vapores histéricos, que eram uma explicação muito em voga no século XVII e XVIII. Num instante. E se você gosta de psicanálise e não quer perder nenhum vídeo do canal, faça agora a sua inscrição. Bom, no século XVII, a gente tem algumas questões importantes em termos de acontecimento social, que é o início da Revolução Industrial, portanto da máquina a vapor. E uma coisa muito comum de acontecer nas ciências, é uma ciência emprestar o modelo da outra para explicar fenômenos daquela área de conhecimento. E é o que nós vamos ver hoje. O que a gente, nessa corrente de explicações que a gente vai dar agora para a histeria, o vapor, da máquina a vapor, é que está em primeiro plano. Não foi a única coisa que aconteceu de interessante no século XVII e XVIII, mas a gente vai tratar essas outras coisas em outros vídeos. Nesse, especificamente, estas explicações. No vídeo sobre a Antiguidade, eu disse que lá já estava bem delineada a questão da histeria e do cérebro. E a pergunta era, bom, como esses dois elementos se comunicam? No século XVII, pegando o modelo do vapor, um tal de Lange, mais ou menos em 1689, a única data que eu tenho sobre este livro e esta pessoa, ele vai dizer o seguinte, olha, existem elementos no corpo que eles fermentam. Acaba acontecendo um acúmulo, uma fermentação, e este vapor se espalha no corpo e acaba causando alguns sintomas. Se a gente lembrar, Galeno falou alguma coisa muito parecida com isso. Ele só não deu a explicação do vapor. E este Lange, ele vai dizer o seguinte, olha, o vapor, ele caminha pelos nervos e vai do útero ao cérebro. Esta é a explicação do Lange. Outros autores disseram que seria pela corrente sanguínea. Então, aí a gente começa a perceber uma tentativa de amarração entre o útero e o cérebro. Bom, aí tem algumas complicações. Vão acontecendo algumas complicações. O primeiro que Harvey, ele vai dizer o seguinte, olha, não é pelas veias, porque pelas veias passa sangue. Não passa vapor. Então, não é por ali. Ok, então uma coisa não vai acontecer. Então, temos o nervo. Vai ser pelo nervo. Que é a explicação do Lange. Outros autores também pegaram carona neste tipo de modelo. O modelo do vapor passando pelo nervo. Um desses autores é o Pom. Que ele vai dizer o seguinte, olha, o que causa a histeria é um certo endurecimento dos nervos, que acaba atrapalhando a passagem do vapor, etc, etc, etc. E uma coisa boa para resolver isso se chama hidroterapia. E assim nasce uma forma de tratar a histeria, que mesmo depois de descoberto por Robert Wood, que pelos nervos não passam vapor, continuou sendo prescrita. É uma coisa muito interessante na história da medicina, como você tem uma explicação para alguma coisa, dá um tratamento, a explicação cai e o tratamento continua. É uma coisa surpreendente. Na história da medicina, esse tipo de fenômeno. E como eu já disse, também não é pelos nervos. Conforme o desenvolvimento dos estudos de anatomia vão acontecendo, a teoria dos vapores vai caindo em desuso. Mas ainda é comum, no século XVIII, apesar dessas descobertas, esse tipo de explicação, ou, ademais da explicação, as formas de tratamento baseadas nesta explicação. Então, isso é alguma coisa que vai migrando, principalmente a terapêutica vai se mantendo no século XVIII, XIX e às vezes até no XX. Uma outra coisa muito interessante no século XVII é que é a primeira vez que começa a aparecer alguns cientistas dizendo olha, o que causa a histeria não é o útero, é o cérebro. É a primeira vez que esta teoria começa a ganhar corpo. E este é um debate importante, porque o que a gente faz com a histeria masculina? Porque se é o útero que causa a histeria, o que causaria a histeria no homem? Ou não existiriam homens histéricos? Então, quando a gente começa a perceber que cientista se debruça sobre o assunto cérebro-útero, não é só uma questão de anatomia. Envolve vários aspectos sociais acerca do assunto histeria. No próximo vídeo eu vou analisar uma outra explicação, uma outra corrente de explicação dentro do século XVII e XVIII, que é o mesmerismo ou o hipnotismo. Este sim, chegando bem próximo de estudo sobre a histeria do Freud. É um dos elementos muito importantes deste livro. E no próximo vídeo a gente vai começar a entender como é que surgiu esses primeiros estudos de hipnotismo, o mesmerismo, até ele chegar em Freud. Se você gostou deste vídeo, curte, assina o canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.